Deus como a gente Nós conhecemos hoje a história do Sérgio Castro, um homem que não acreditava em Deus até o momento em que ele enfrenta o sofrimento. E ele fica entre a vida e a morte, consegue recuperar a saúde com muita dificuldade e passa a crer em Deus, sentindo que Deus age na sua história, Deus age na sua vida. Isso é uma grande verdade. Nós muitas vezes não temos fé porque achamos que Deus nem existe ou porque Deus nos abandonou ou porque Deus não nos ama. Quando na verdade, nas horas de maior sofrimento, Ele está nos carregando no colo. Nesse livro que eu vou sortear daqui a pouquinho, Os Ensinamentos de Jesus para Vivenciar no Dia a Dia, da Rosemary de Ross, ela fala que a fé é indispensável para a cura. O Sérgio foi curado graças a sua fé, o tratamento médico sim, mas a fé também foi muito importante, foi algo indispensável para que Ele experimentasse a cura. A Rosemary diz assim, citando aquela passagem da mulher que sofria de hemorragia e tocou na veste de Jesus, ouvindo dos lábios do Mestre, Filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre da tua doença. A autora do livro diz assim que estas palavras de Jesus foram dirigidas a uma mulher que sofreu de hemorragia e não conseguia melhorar nem com a ajuda dos médicos. Ela havia gasto tudo o que tinha na tentativa de restaurar a saúde, mas mesmo assim, sua situação era cada vez mais difícil e até a dignidade havia perdido, pois era excluída da sociedade por causa da sua doença. E a Rosemary de Ross continua, Será que ao olhar para você, eu olhando para mim, Jesus encontra a verdade em seus sentimentos e uma fé inabalável? Como encontrou na mulher do Evangelho, de que o poder de Deus pode curá-lo? Talvez você esteja pensando, eu não tenho essa fé. Todos nós recebemos da parte de Deus uma medida de fé, que muito além de ser um pensamento otimista ou um mero sentimento, é algo espiritual, que aumenta à medida em que nos aproximamos de Deus. Analise sua vida de fé e se constatar que ela não é grande o suficiente, para que obtenha as respostas às suas orações, peça a Deus que aumente a sua fé, a ponto de ser curado ao simples toque da orla do manto de Jesus. Diz Rosemary de Ross, no livro Ensinamentos de Jesus para Vivenciar no Dia a Dia, a fé é indispensável para a cura, que você pode adquirir nas livrarias paulinas, e também ligando gratuitamente para 0800 70 181. E eu vou sortear daqui a pouquinho este livro, para quem enviou cartas, e-mails ou participou através do Facebook. Assim também é a nossa vida. É claro que muitas vezes a nossa fé está abalada, muitas vezes a gente não permite que Deus aja em nós, porque Deus ele aja à medida em que há uma abertura de nossa parte. Jesus sempre está batendo a porta do nosso coração, pedindo para entrar dentro de nós. Se nós permitimos e nos abrimos, ele entra, faz morada, e aí começa a agir, a agir, através do nosso sim, através do nosso consentimento. Então que nesse programa você possa guardar essa mensagem no seu coração. Deus quer agir em você, e ele vai agir à medida em que houver uma abertura do seu coração, uma abertura da sua parte, para que ele possa agir como foi na vida do Sérgio Castro. Antes ele era ateu, não permitia a ação de Deus. E depois ele passou a crer, e Deus realizou, e continua realizando maravilhas na vida desse nosso irmão, cuja história foi contada hoje no programa. Nós queremos louvar a Deus, pela participação dos amigos através da internet, deuscomagente, arroba paulinas.com.br Você pode mandar o seu e-mail para fazer o seu pedido de oração, comentar alguma coisa sobre o programa, o que você tem gostado, qual história de vida que marcou também a sua vida. Eu quero louvar a Deus, porque eu recebi aqui o e-mail do Fábio Vieira Aliberte. Ele diz assim, parabéns Padre Guinaldo pela programação. Um abraço a todos vocês, que fazem o programa Deus com a gente. Nós estamos sempre acompanhando aqui na nossa casa. Obrigado, viu amigo Fábio Vieira Aliberte. A gente vai torcer para que você ganhe o livro hoje. Recebi também o e-mail da Sônia Aparecida Antônio. Olá Padre Guinaldo José, sua bênção. Padre, parabéns pelo programa Deus com a gente. Eu tenho assistido os programas, é ótimo. Que Deus o abençoe também a toda a equipe. Sempre, a todos vocês. E conserve você sempre assim, Padre. Sorridente, simpático. Obrigado pelo seu sim, por ser um maravilhoso sacerdote. Um abraço. Seu programa é maravilhoso. Que a mãe passe sempre à sua frente e te proteja. Um abraço a Sônia Aparecida Antônio. Ô Sônia, obrigado pela generosidade das suas palavras, pelo carinho das suas palavras. Fiquei muito feliz. E continue nos acompanhando, tá bom? E mandando seu e-mail também. Recebi uma carta muito carinhosa da Márcia Consalter. Ela mora em Vila Maria, no Rio Grande do Sul. Ela escreveu assim, Padre Guinaldo, seu programa é uma bênção. Pois tudo que é falado serve para aumentar a fé das pessoas e acreditar mais na vida. Eu também, Padre, passei por duas cirurgias na cabeça, para a retirada de um tumor. Muito grande era o tumor. Eu rezei e acreditei e a cura veio. Hoje sou ministra da Eucaristia e levo a palavra de Deus a todos. Um abraço, Padre Guinaldo e a toda a equipe do programa Deus com a gente. Márcia Consalter da Vila Maria, Vila Maria, no Rio Grande do Sul. Obrigado, viu, querida, pelo seu carinho e pela sua carta. Você querendo mandar uma carta para nós, o endereço é facinho. Olha, programa Deus com a gente. Rua Dona Inácio Show, a 62, Vila Mariana, São Paulo, SP. O CEP é o 041-10-020. Eu leio a sua carta. Rezo por você, coloque o seu nome perto da imagem de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos. E ainda você concorre a prêmios e a sorteios no programa que eu vou fazer agora. Tirando aqui um nome para ganhar o livro Os Ensinamentos de Jesus no dia a dia. Da Rosemary de Ros, mexendo aqui embaixo. Opa, tirei. Vamos ver quem ganhou o livro. Os Ensinamentos de Jesus para Vivenciar no dia a dia. A Francisca Brígida da Conceição. Ela mora no Rio de Janeiro. Obrigado, Francisca Brígida da Conceição. Você ganhou esse lindo livro, Os Ensinamentos de Jesus, para Vivenciar no dia a dia, da Rosemary de Ros. Estaremos enviando aí para a sua casa, viu? Querida Francisca, obrigado por sua participação no programa Deus com a gente. Estamos chegando no finalzinho. Agora é o momento de nossa oração. Diante de Maria, a Rainha dos Apóstolos. Convido você a pensar numa graça, numa bênção que você tanto deseja. Eu vou colocar no Imaculado Coração de nossa Mãe querida. Obrigado, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. A Senhora permitiu a ação de Deus na vossa vida. Ao dizer ao anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor. Eu me abro, eu me entrego à vontade do Senhor. Faça-se em mim segundo a vontade do Senhor. E por causa dessa abertura, Mãe, o verbo se fez carne e veio morar no vosso ventre. A Senhora possa interceder do mais alto dos céus, para que nós também sintamos a presença de Deus agindo na nossa vida e na nossa família. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus ilumine sempre o seu caminho. A gente se vê no próximo programa.